A CIDADE NO BRASIL 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 Simplesmente o resumo é doido da tortura, da verdade, do que depende do nada cidade O chão dos cristãos, onde e onde estão, se faz nem mais respirar Já sabe que sou um bom chão, cantado de um novo caralho Eu não dava pelas cantas, escadas, 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 o santo de sol e o danço sem dia Um danço de sol e um danço de lágrima Simplesmente o abenço, mais o lixo da tortura, da verdade, do que depende do nada cidade Os campos de zoológica, de aliança, o infalível, de abraçar Música Uma obsessão peregrina Que a taxa negra o chão para o chão Desistiu nada Emito para caíno na nuíza crônica Que corrompe a tecnologia E vai um pó Pra baixo dos safados, vai Um tanto sonho, um lance de lágrima Em descapricho, o resulito da cultura E na verdade, o que me derrubou na verdade Os sábios estão longe, onde não se foi demais respirar Os tracos se livraram esta noite E você nunca vai acordar Os tracos se livraram esta noite E você nunca vai acordar E você nunca vai acordar Não tem inimigo de verão fugir Seu da preta se caia e se laça em plena condição Se cala, se agasta, se pare, eu faço Fugir e tensão, o milagre e os braços deslaçam Contorei e tomei com progresso Entre os corpos e os braços, sagrado como faço O fim do anjo que me abençou Nem essa te dizem comer Seu da preta se tu não tem nenhum porquê Falece sobre nós mais livres e se cala, se cala, se cala E quando a gente se cala O braço do sorte por hoje ainda sofre o chão Entre os homens e os braços do campo quebrado O cara não importa o que fazer, irmãos Quem é da mentira e saber? Seu da preta se eu não tem nenhum porquê Falece sobre nós mais livres e se cala E quando a gente se cala E quando a gente se cala E isso se diz em saber E fazer que eu não saber em um porquê Pareces sobre nossas línguas E calma, e calma, e calma E parece que é louco E calma, e calma, e calma, e calma E parece que é louco Tentado, jogado, desaurido Com medo, com frio, desresistido Os pequenos sem morte Acordando sem norte Não há luz que me toque Lamento que a morte Não há luz que me mostre O sentido de toda De toda falta de sorte Tentado, jogado, desaurido Com medo, com frio, desresistido Fiquei sem morte Acordando sem norte Não há luz que me toque Lamento que a morte Não há luz que me mostre O sentido de toda De toda falta de sorte Não há luz que me toque 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 Com a simpatia e pode dar no trabalho Corrompe ao corpo as feridas Corrompe aos poucos as vidas Corrompe-se Sem o que me derrubou Sem o misério A miséria é de vida Você Essa miséria é de vida Dentro de mim Me destrua a rotina Sem o acaso O crônico eu Sobrando o meu trabalho O crônico eu Não há luz que me derrubou Com o crônico eu A miséria é de vida Não há luz que me derrubou 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 Sem o que me derrubou É da miséria é de vida Sem o que me derrubou Sem o que me derrubou Me destrua a rotina Sem o acaso O crônico eu O bom do meu trabalho O crônico eu O crônico eu O crônico eu O crônico eu